Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Caralho! Controle ruim! Eu não consigo atirar esse negócio de direitinho. Isso pode vir a ser prejudicial. Mata! 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 Caralho! 31! Tipo assim, pra jogar essas teias que param no ar, aqui eu tenho que apertar o A do Controle Super Nintendo, que no meu caso aqui é a bolinha do Controle de Play. Porque esse botão aqui, ele tá meio mal, então eu não sei o que tá acontecendo aqui. Me geram dificuldades? Yeah! Que bônus! Difícil, cara! Que loucura! Fez uma merda. Mais um aqui. Isso aqui eu não lembro o que que é. Ah tá, é o... Fazemos campudinho. Cara, Donkey Kong nunca tem muita lógica, né? Tipo assim, essas teias... Parando o ar que não faz muito sentido, né? Sei lá, talvez seja o vapor quente da lá. Eu esqueci de comentar também do Skeeter, né? Essa... Essa delícia de aranha aqui, que... Eu acho que é o... O personagem animal assim, mais útil do jogo, né? Tocando os rap no vulcão, o time mexe, legal. Ô clube, quantos... É... Quinze? Fuck! Partiu. Ah, depois que eu termino, eu vou ali, né? Eu faço todos. Puta, eu odeio essas razes. Eu odeio essas razes que tem esses cristais no fundo, esse chão de madeira aqui, mas... Tudo se resolve assim, ó. A gente vem aqui... Já! Bom, mas como prometido, eu vou ter que voltar, né? E mostrar os negócios. Só passar aqui rapidamente. Se eu bem me lembro, só falo que tem três bônus, então eu vou tentar pegar as três. Essas daqui que tem esses cristais geralmente tem três bônus. A musiquinha menos não é das piores. Aí, minha irmã, ó. Te liga aí. Você vai morrer cedo, rapaz. Vem pra cá. Não! Ok. Parece que o Timmy não tem nada pra ali, então vamos seguir pra cá. Sinto a música, pessoal. Sinto a música. Não! Ah! Dixie! Vai! 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 Vem! Pelo menos desenho! Segui do check-ponde se não pegar nenhum bônus, se você fizer ficar bem, se você fizer. Isso ainda está dado para lá. E aí E aí e aí é o oi e oi e para cá eu sei que tem não que eu fiz a posta cá de cima sem eles não posso posso É muito fácil, só tem um pouco de coordenação motor aqui pra fazer essa parte. Ok. Vem! Nossa! Abafou por cima de mim! Abafou, me raspando, minha cabeleira maravilhosa! Nossa! Que? Que? Como assim, cara? Que maneira escrota de morrer! Deu morrer de maneira burra! Não! Se tem dois caminhos, vamos pelo errado! O errado sempre tem alguma coisa! Ali! Ali eu acho que perdi um bônus! E eu acho que se pá que talvez eu perdi um bônus! Vai dar, vai dar! Deu! Ui! Nossa, cara! Que louco! G! Ui! Nossa, cara! Que louco! Nossa, falta as coisas! Eu não peguei a louca! Achei que tivesse pego! Tá, possivelmente tenha deixado um bônus pra trás! E agora? Lava lagoon! E mais uma fase que desafia a lógica, né? Acho que pra quem conhece sabe como é que é isso aqui! Eu vou bater aqui essa foca e ela vai... Resfriar a lava e transformá-la em... Água! Não sei que eu... Tem um... Acho que o... Um corte dessa fase que é por aqui em algum lugar! Eu não me lembro ao certo! Ou é mais pra frente? Eu não sei! Eu não sei! Eu sei que tem! Todas as fases do primeiro e segundo mundo tem cortes! Só que dessa aqui eu não me lembro ao certo onde é! Tá chovendo cacete aqui fora, cara! Porra! Espero que não saia na gravação aqui! Chovendo cacete que eu digo que tá chovendo muito, cara! Não... Outras coisas! Aqui! Acho que Donkey Kong Country, cara! Tirando três! Um e dois são os únicos que sim que me fazem... Gostar de fases aquáticas, sabe? Em geral eu odeio fases de água! Odeio mesmo, sabe? Odeio ter nojo, assim! Qualquer jogo que seja, cara! Qualquer jogo! Um jogo mesmo, cara! Triste minha situação! Rigardo e água não foram feitos um pro outro! Tem pra cá? Não tem nada, né? Quase sim! Esse aqui é o único bônus dessa fase, tá? A gente explora aqui esse... Essa caixa é essa aqui! O que é? Eu não sei! Uh! Mata tudo! Mata tudo! Mata tudo! Isso! Mata! 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 Não! Tudo ruim! Vou ter que jogar no analógico mesmo! Vai dar uma merda jogar isso aqui no analógico? Vamos lá! Ou não! Ok! Não! Eu... Eu tava com um raciocínio muito foda, assim, na minha cabeça, mas... Eu esqueci! Nada fácil! Eu peguei o DK? Não! O DK é aqui, ó! Aqui tem que ser manjão! Tem que ser manjão pegar isso aqui, ó! Tem que ser manjão, cara! Acha que eu até agora peguei todos os PKs, né? Fáca! Seguindo então, ah não, é a fase do balão, é a do balão, é a do balão, Dixie é contigo Meu cachorro tá urbando na rua, bicho louco, louco, olha o meu dia de voando, que coisa absurda isso, é só loucura, como que tu faz isso, me ensina, é legal, você é radical, posso andar com você no recreio? O rubi, se embora gurizada, cata o rinoceronte no vulcão, isso não tá muito certo, se bem que tem macaco e abelha por aqui né Eu acho que eu não gosto dessa fase de balão aqui, porque eu não gosto dessa fase que eu tenho que esperar pra prosseguir sabe, eu gosto de andar por conta própria na fase Não tenho que esperar alguma coisa pra eu conseguir pra frente Ah não, 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 aqui, 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 bomba a parede, muita força e violência, não é que essa parte aqui cara O que que é? É só matar você, coisa difícil né Beleza, mas eu ganhei uma vida com o rubi Tem duas formas de arrombar aquela parede ali, tá, outra, deixa eu ver se consigo pegar esse carinha aqui Não, tá, outra forma de quebrar aquela parede ali era jogando aquela formiga ali Mas não, não fui, não fui feliz Aqui? Eu tô meio gripado tá, então minha valve deve tá meio, deve tá mais tranquilo que normal aí Só balão Super fantástico, lindo balão mágico Que o mundo fica bem mais divertido Essa neia do meu tempo é Imagino de vocês Pois vocês tem pelo menos a minha idade, da minha idade pra menos né, a maioria pelo menos Então eu não sei Tá, como a gente faz aqui? A gente pega o Didi E não estoura esse barril da cá Por nada E sim, boa O rei chama do vulcão Agora tem que matar aquela beira ali de cima Tem que ser manjão Tem que fazer que nem manjão Que nem manjão a gente pega o D.K. Aqui ó Caraca, meu cachorro, ele tá um Ivan por algum motivo Tá chovendo, ele deve tá, sei lá É um cenário meio triste na rua, meio, meio Marley e eu assim Termina logo, faço Tá, tu pode morrer Só tem mais vontade dessa face E aí, muito quietinho, beleza. Agora repare... NÃO! UUUU! Na trape! Reparei agora que eu tô sem antics e eu não tô me cuidando aqui. Mas vamos lá, né? O like a voz, tá ligado? Aí... Aí... Não... Acho que já botaram essas músicas aqui pra não te deixar entendiado durante a fase. Tá triste o negócio. Mais uma da fase que eu adoro? É, é uma fase que eu adoro. Adoro! Adoro mais isso daqui, ó. Aqui só dá pra já fazer com a Dix, tá? Então deixa eu pegar ela aqui. É só com a Dix que dá. Ou pelo menos eu não consigo ir com a Dix. Pode indicar pra mim. Vamos voltar aqui. Essa aqui eu sei indicar os 3 pontos. Eu acho. Um negócio de jacaré ali. Agora... O que que eu gosto dessa fase, né? É a música, só. A única coisa. A gente não tem que ter que ir com ela. O mesmo que eu posso fazer com a Dix. A gente tá botando isso aí. A gente está botando isso aí. A gente tem que ter que ir com a Dix. A gente tem que fazer com a Dix. Espera. Claro que sim, como não. Vai então. Essa aqui é clássica. Se eu bem me lembro, acho que é isso daqui. Não. Esse bônus aqui sempre vai estar a moeda naquele baú ali que estourei, tá? Então fiquem ligados. Sempre, cara. Simples. Mas é isso que eu jogo. Tem um bônus aqui? Vem comigo, Dixon. Não. Meio inútil isso daqui, né? Mas tá bom. Não! 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 Isso não tá certo, cara. Isso não tá certo. Pra onde é? Estou perdido no jogo 2D. Eu tenho que manter calma, porque eu tô querendo fazer de maneira foda os negócios. Tá meio difícil. Eu devia ter praticado um pouco antes de jogar isso daqui. Pera! 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 Não tem? Como assim? Eu preciso de 2 pra chegar ali. Não! Não! Não tá, né? Já que é assim O que vocês querem é assim E a partir do qual isso aqui já não dá mais pra voltar, tá? Não dá pra voltar Então se vocês quiserem pegar aquele bônus E chegarem com o macaco só que tem que voltar toda fácil E faz assim E mata De novo Venha Venha Trouxe Também O deca nessa fase tem que ser um manjão também Tem que ser um manjão Matar esse cara aqui Partiu Olha lá Esse cara tem que tomar também Trouxe Os cocos Se vocês voltarem pra baixo ele desce mais rápido Se você voltar aí pra cima apertando B Ele também vai subir mais rápido, tá? São algumas dicas que serão muito importantes pra vocês que jogarem isso Aqui tem que matar todo mundo Não é muito difícil Também não é muito fácil Eu diria que é chato, ó Mais Aqui E Tu E E Eu posso sair A Hahahaha Criverskin Shuzoo, motherfucker Eu tinha medo desse cara aqui quando eu era pequeno Eu hoje tinha um pouco de medo, mas Hoje eu sei que ele é fácil É É É É É É Acho que ele é tomei, hein? Simbora, Jid! Simbora, Jid! Jid Kong! Putz! Não! Matou o Jid! Filha da... Filha da merda! Não! Quase morri, cara! Quase me auto-suicidei! F*** NÃO! Uh! Tem que me cuidar agora, se tem um macaco! Tem que me cuidar agora pra não morrer! Morrer não é legal, pessoal! Não é uma sensação muito boa morrer! Yeah! É! Cara, olha que osso saliente ali do lado, cara! Que coisa absurda isso! Só de ajudar pra mim! Acabou a diversão, gurizada! Crinkway no próximo vídeo, então! Terceiro mundo começa a ficar meio complicado as coisas pro meu lado, sabe? Mas, enfim... A gente se vira! Então é isso, pessoal! Um abraço a todos, até mais e... Até a próxima! Falou! Tchau!